Oi, bonitos e bonitos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser sobre maquiagem. Vou fazer uma resenha da base... Da base... Da base... Da base Mari Maria. Essa base já tem um tempo que tá no mercado. Porém, eu ainda não tinha usado ela. E eu vou testar com vocês. Gosto muito dessa área de maquiagem. Tanto que já fui maquiadora por uns 2, 3 anos. Tive que abrir mão por conta de outras coisas. Mas eu sigo aqui sempre que dá, sempre que eu posso. Eu dedico pra vocês fazendo resenhas que eu acho bem bacana. A embalagem dela. Eu achei bem legal. Bonitinha, tem as formações. Ela tem mais essa parte aqui, ó. É um brilho. Paguei R$60,00 nessa base lá na Bela. Aqui em Soretão. A cor dela... Ó, deixa eu ver aqui. Mari Maria Base Corretivo. Então ela é um base corretivo. É a Matte Beige Claro 2. É a minha cor. Tacando lixo no chão. Vou abrir aqui. Eu já vi que a forma dela é diferente. É tipo um corretivo mesmo. Aí eu não sei se o nome base corretivo é referente ao aplicador, que é para se colocar um corretivo, ou se ela é uma base e corretivo junto. Acho que é os dois, né? Agora vamos passar para ver as texturas. Que diferente passar base, sim. Com esse aplicador. Não sei nem passar. Vamos lá. A textura dela parece um pouco grossa. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. É um pouquinho grossa a textura dela. Mas na hora de passar, eu não achei que ficou grosso. Achei que ela deu uma quebrada bastante. Ficou bem líquida, assim, para passar, né? Espalhou bem. É um líquido. Eu não tenho como. Olha que bacana. Achei que eu gosto bastante. Eu gosto quando você consegue construir camadas com a base. Essa daqui, na primeira passada, ela cobriu e ficou a base leve. Que eu acho muito interessante isso. Não gosto quando você... Tipo assim, Porque geralmente eu uso esse tipo de base mais para o dia a dia, né? Na verdade, por exemplo, Ah, hoje eu vou usar para trabalhar durante o dia. Mas quero usar à noite também. Então, com uma base, eu consigo construir camadas, né? Fazer ela ficar tanto mais natural, quanto mais potente. E essa, eu acredito que a gente consegue fazer isso sim. Ó, pronto. Base para o dia a dia. Tá tudo certo aqui. Vou passar mais uma camada agora para poder ver até onde ela vai. Se a gente consegue fazer uma maquiagem mais potente com ela. Lembrando que eu só vou passar a base só para a gente poder testar ela mesmo. Não vou ver com corretivo nem nada. Até mesmo como ela disse que é corretivo, reparei também que aqui na área dos olhos, olha só. Deixou bem clarinho. Cobriu até as olheiras. Só o volume que não, porque eu cortei agora cedo, né? Mas vou até passar mais um pouquinho aqui, ó. Igual corretivo mesmo, para a gente poder ver. Ela é muito parecida com o corretivo, gente, vocês têm noção. Uau! Olha essa cobertura, amores! Olha essa cobertura! Esperando secar um pouquinho os vizinhos. Esperando secar um pouquinho para eu poder ver a cobertura melhor dela mesmo, né? Dela sequinha. Aguenta aí. Vamos lá então sobre minhas considerações em relação à base corretiva da Mari Maria. Adorei o quitador dela, bem diferenciado. Como ela é uma base corretiva, ela ajuda a cobrir as olheiras, que eu adorei. Você consegue construir desde uma pele básica, né? Uma maquiagem mais leve até uma maquiagem mais pesada. Aqui eu parei pelo meio, mas se eu quisesse... Pelo setor médio, né? Se eu quisesse uma maquiagem com a pele ainda mais coberta, eu conseguiria fazer mais uma camada. Mas, ó, na segunda camada eu achei que ela cobriu muito bem. Muito bem, cara! Olha só! Muito bem, muito bem, muito bem. Ela não é uma tonalidade de base amare... Amare... Amarelada. Ela não é uma tonalidade de base amarelada. Vocês estão vendo? Ficou bem na cor da minha pele mesmo, mais branquinha. Eu adorei, de verdade. É questão de textura. Gente, já dá uma leve aveludada, mas bem sequinha também, ó. Não passei pó nem nada. Eu só com a base, é uma luminosidade bem natural também, ó. Adorei bastante. Pode ter certeza que quando acabar, vou comprar outra. Eu gosto desse estilo que você consegue construir camadas. O aplicador dela eu achei bem mais prático, gente. Essa questão de ser tipo corretivo pra você tirar. Achei muito bacana. Então, tá aí a minha indicação, a minha resenha de base pra vocês. Se você provou e achou algo contrário, coloque aí nos comentários pra eu poder saber também. Cada um acaba tendo uma percepção também em questão do tipo da pele da pessoa. Tem base que não se encaixa, tem base que abre. de mim, ela deu super certo. Então, tá aí a indicação minha pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. A inscrição sua no meu canal é muito importante. Eu tô querendo muito chegar meus seguidores. Falta mais da metade. Mas a gente vai chegar lá. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com amigos. Me siga também no Instagram, Bruna Almeida Zene. Beijo. E até o próximo vídeo.